Um apartamento aqui custa mais de um milhão de dólares. Você está vendo? São uma, duas, três, quatro andares. Aquilo tudo é um apartamento só. Sabe, assim, quem mora aqui realmente... Oh, se não abrir eu estou aqui igual para a casa. Estou falando. Quem mora aqui realmente tem muito dinheiro. E o maior problema ainda continua sendo estacionamento. Porque os apartamentos, como eles são muito velhos, quando construídos não pensaram que essa cidade... a cidade ia crescer tanto. Então eles não fizeram o subterrâneo, né? Que a gente fala. Então é muito difícil. Mas são apartamentos, você olha, assim, tudo muito arcaico, velho. Eu moraria porque eu não gosto. Já vou, pô!